Direto de material, admira a paisagem Convoca as beats, que são social light Falta as regras na atividade, só novidade Faço um brinde, porque vou deixar saudade Então para de pego e brota pra nois dar uma pause Mas tiveram um dia, eu vou te buscar de nave Então para de pego e brota pra nois dar uma pause Mas tiveram um dia, eu vou te buscar de nave Oh, só novidade, faço um brinde, porque vou deixar saudade A vida é uma só, eu só tô de passagem Pra todos verdadeiros, vou deixar uma mensagem Se você tem um sonho, você vai realizar É só pedir pra Deus, que Ele vai te abençoar Hoje nós é de nave na comunidade, mas tá justo em baile Elas ligando pra mim, mas eu já falei que eu tô suado Tô fazendo meu din din, elas ligam pra mim Querem se divertir, vou partir pra vai Tô fazendo meu din din, elas ligam pra mim Querem se divertir, vou partir pra vai Para de pego e brota pra nois dar uma pause Tô fazendo meu din, eu vou te buscar de nave Então para de pego e brota pra nois dar uma pause Tô fazendo meu din, eu vou te buscar de nave Oh, só novidade, faço um brinde, porque vou deixar saudade E de Louis Vuitton, as portas abrindo pra cima Ela manda mensagem, é forneosa, a bandida localiza Tô nas pistas de um dia, saber que é uma correria Mas não é vida de artista, mas não é vida de artista Turneio conquistando tudo Turneio dominando o mundo Deu pra ver como a voz tá Deu pra beirão de navegê Eu tô suave de perreco Suave desses falsos Que quer falar de mim Ainda paga de aliado Suave de perreco Suave desses falsos Que quer falar de mim Ainda paga de aliado Hoje é gelo insano Tem o meu destino Tô bolando plano pra mim Poder ficar rico E muito cash pra família Com os pobre nós compartilha Enquanto ele está falando Nós só multiplica O money da firma O money da firma Vai segurando que é DHF nas pistas Comédia Para de perreco E brota pra nós dar uma pause Pra te ver no dia Eu vou te buscar de nave Então para de perreco E brota pra nós dar uma pause Pra te ver no dia Eu vou te buscar de nave Oh, 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 oh sua novidade Faço um prende, porque vou deixar lá Na noite eu levo e tomo uma porta-pina pra ser montada Agora manda mensagem, a folhinha olha pra deslocalizar Eu tô suave, te pego, suave desses balas O que quer falar de mim ainda, paga de aliado